Os antiprojetos reúnem leis sancionadas entre 1947 até o final do ano passado. Os documentos foram apresentados à mesa da Assembleia em agosto deste ano. A primeira fase do trabalho teve início em 2010, com professores e alunos da Universidade Federal de Santa Catarina. Foram analisadas leis no período de 1947 até 2012. A nova equipe, composta por técnicos e servidores da Casa, faz o trabalho com as leis de 2012 até 2014. O trabalho teve início em abril deste ano. E o ponto de partida foi a consolidação de alguns temas não polêmicos, tanto no Parlamento como na sociedade. De acordo com o deputado Aldo Schneider, do PMDB, que coordena os trabalhos das quase 17 mil leis existentes, O grupo analisou primeiro as leis de utilidade pública, as revogadas e as denominações de locais públicos. São leis que não fazem mais sentido, como a cobrança de alguns impostos sobre ações que não existem mais. O repasse de verbas a instituições que encerraram atividades há muitos anos. Normas trabalhistas de profissões que já foram extintas. Nós estamos reduzindo o número de leis e fazendo com que Santa Catarina seja o estado pioneiro no sentido de ter um banco de dados extremamente enxuto. As mudanças foram analisadas e votadas pelos deputados na reunião da Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira. Essa consolidação, nessa primeira etapa, ela reúne leis basicamente de efeito concreto, mas que no seu resultado de consolidação, ela facilita a organização, a pesquisa e inclusive aprimoramento do novo processo legislativo, de novo reconhecimento de utilidade pública, de nova concessão de títulos estaduncaterinenses. Vai ficar mais fácil para o processo legislativo, para os técnicos que trabalham na área, para os parlamentares, porque já existe um único diploma tratando aquele assunto. O deputado estadual Silvio Dreveg, do PP, relatou o projeto de lei que proíbe a realização de concurso público para o preenchimento de cadastro de reserva em Santa Catarina. Com a aprovação da CCJ, a matéria segue agora para a Comissão de Finanças da Casa. Esse projeto de lei, ele estabelece, ele determina que uma vez que fez o concurso, terá que ter a previsão das vagas para preencher e no prazo estipulado que a lei estabelece, o chamamento de dois anos, podendo ser renovado por mais dois, obrigatoriamente terá que ser chamado ou não poderá ser feito outro concurso.